Bem vindos a Los Antigos, uma cidade muito charmosa de aproximadamente 3.400 habitantes Ela faz fronteira com o Chile Olha uma frutinha Ela é gostosa Eles usam aqui para fazer doce Só que tem uns espinhos Tem gosto de fruta silvestre Aqui chamam essa fruta de arandano Estou tentando ver o que Lembrando, mas ela tem muita semente, muita Um monte, tem mais semente que fruta Só para fazer geleia mesmo Escolhemos seguir a carreteira austral no Chile pela beleza do caminho O trecho pela ruta 40 nos levaria até Esquiel Algo próximo a 600 km Um trecho sem muitos atrativos Teríamos apenas mais do mesmo Sem dizer que a rota se afasta bastante da cordilheira Nos dando algo mais parecido com o que já vimos na ruta 3 A indicação é atravessar a fronteira e seguir pela carreteira austral do lado chileno Percorrendo uma distância muito aproximada a que estaríamos percorrendo do lado argentino Porém, com muito mais emoção por conta da cordilheira Esta escolha nos leva a Luz Antigos E uma grande surpresa Que cidade simpática O que é que há um indio de velho aí? Pode subir? Eu vou fotografar o seu inglês. Se vai lá no mirador? Os filhos da patria não conhecem o luxo. Sino o luxo, sino a glória. Não sabe a luta? A luta. O luxo é riqueza? Claro, riqueza e não sei... Só conhece a glória. E isso é as malvinas. Soldado e... Muitas cores. Situada nas margens do lago Buenos Aires, o oásis agrícola de los antigos é o lar de pumares, de cereja, morango, maçã, damasco, pêssego... Antes da chegada dos europeus era conhecida pelos terrueltes como... Lugar dos anciões. Oficina de Turismo de Los Antigos. Aqui estamos na borda, na fronteira com o Chile. A quatro quilômetros fica Chile Chico. Já no Chile. Vamos ver o que a gente consegue de informação aqui a respeito da passagem e da balsa e tudo mais. aqui. Não. Não. Não? Não é algo chico, é algo chio, um guio. Essa ruta é do quê? É das produções aqui? Sim. Sim, mas não é o lago Buenos Aires. O que não sabíamos é que existe um parque para ser explorado a partir de Los Antigos. O novo Parque Nacional Patagonia. Com uma trilha até o topo da mesa que começa fora da cidade. em 1991, a erupção de vulcã Hudson, no Chile, cobriu a cidade de cinzas. Mas os pomares se recuperaram muito bem. Vou buscar um bolinho para o meu aniversário. Ninguém mandou fazer aniversário no caminho? Sim. Mandou? Ninguém mandou fazer aniversário no caminho? Ninguém mandou? Ninguém mandou? A cidade é embelezada por valas de irrigação que cruzam as chacras cercadas por coníferas. está com saudade do seu gato, Jess? É. Está com saudade do seu gato? Vámonos bem, vamos. Vamos. Você cortou o bolo, ó. Me encantou. Estou te fazendo um favor. Parabéns para você. Na saudade da querida. Mientras vai comendo Tá bom o bolo, Max? Não sei Você tá aí lamendo os dedos Você tá chupando o dedo Ó, tem um garfinho ali Que pode te ajudar Um garfinho Um tenedor Tenedorzinho Você pegou o papel de novo Aí se te vai caer Arriba da campera Um caracoloso Estamos viajando com barracas Olha que legal Estamos conhecendo Viajando com cachorrinho Muita coragem Não há outra coisa Grapa A mim é que estou muito perto A mim A mí personalmente me gusta o pisco Pisco Sim, isso me gusta muito E a eterna pelea de todo o tempo é Pisco chileno ou pisco peruano? Saluda Pisco, eu não conheço Eu não conheço pisco Olha, o pisco é um destilado de uva Sim E é muito forte Bom, não é tão forte como o nevado É como na vida Buenos Aires O segundo maior lago da América do Sul É quente o bastante Para um mergulho rápido Você gosta de pescar? Aqui dá para pescar sem permissão Não precisa de permissão para pescar aqui Então aqui está liberado Eu não sou muito de pesca não Mas é uma opção Os amigos estão pescando ali O meu ator principal O meu ator principal São eles ali? Eu acho que são eles ali Aqui parece que a gente está no mar Mas não é mar não, é rio É lagoa Lagoa Argentina Para que tira de voo? Dale Segura lá ele Segura, segura Segura ele lá Pisco Cadê? Cadê o peixe? Escapou Ele com o chapéu de pescador Isso que aproveita a vida, né? Sim, sim Agora sim Temos que sacar um peixecito Peixecito? Um peixe Para a cena Para a cena Faltou peixe para a ceia Para a cena Para a cena Eu vou me cair Para tostar Capital da Cereja Um pacotinho de Sei lá Um quilo Cem pesos argentinos Uns sete reais Aqui pra cima Delícia Quer uma cervejinha, Max? Boa, né? Boa, né? Boa, né? É uma delícia E Arito Trepador Nos ajudou bastante Agora vai seguir viagem Arito Trepador Que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz Que lo cumpla cco Fedora Quo de ele Cuore cumpra feliz Quo de ele Quo de ele Compla feliz Quero cumpra feliz jourdio Quo de ele Quo de ele Quo de ele Compla feliz Em de glória, em de glória Corta o bolo Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Tem que pegar platos, meu Dime, eu feriari Dime, eu feriari Dá-me com fristerio A loa, 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 sopi A loa, 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 sopi A loa, 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 sopi Dá-me com fristerio Surinam? Isso é o dialecto de Surinam Fui todo o bolo grande é uma minha e uma de Miriam, não se usem Muito obrigado pela sua audiência É a sua participação que nos impulsiona a ir além e seguir compartilhando nossas experiências e descobertas Até mais vídeos e mais histórias Tchau